Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Canais de react que eu venceria numa luta? Bom, é lá do canal do Leozinho React, ele já reagiu a um vídeo meu sobre Boku no Pico, né? Aqueles especiais que eu fiz. E a galera veio em peso nos comentários me pedir pra reagir a esse vídeo dele, porque me disseram que eu estou nessa lista aí. É. Bom, vamos ver se o cara é tão brabo assim, né? Porque se ele me colocou nessa lista, ele disse que venceria os canais de react. Então, né? Se ele numa luta, talvez o cara seja bom de briga, né? Será mesmo? Ah, delícia! Bom, vamos descobrir aqui, bora só assistir pra ver naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Mas antes de favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei! Teza poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! E aí, safadas, tudo bom com vocês, Leozinho? Cara, novamente, esse vídeo foi retirado de live. Vamos ver. Se você me seguir lá na live, é o Leozinho react, lá na Twitch, pelo amor de Deus, easy, easy. Provavelmente o editor vai estar mostrando aí como é que me segue aí, é fácil, é fácil, pelo amor de Deus. Vai lá, me segue e reforçando pra não gerar treta. Esse vídeo é apenas uma piada! Leozinho ironia, vou levar a sério, pelo amor de Deus. Mas, na veia da janela da rua hermelha, brincando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E vão lá nos canais de react que vocês acompanham e pedem pra eles reagirem a esse vídeo aqui, beleza? Valeu, valeu, valeu. Já tô reagindo aqui. Tchau. Galera pediu e eu tô vindo aqui pra reagir. Então só vamos, youtubers de react, e eu desceria que eu macetaria na porrada. Só vamos. Ai, Leozinho! Então tá, né? Vai ter mulher também, claro! Eu sou misógico. A agredo todos, sem distinção alguma, tá ligado? Ah, tá. Regras! Vamos lá, regras. Jogar o nó num Free Fire da vida. Imagina uns jogos vorazes. Só vai sobreviver um. E eu vou dizer aqui de quem eu desceria a porrada e quem eu tomaria um pau. Eu vou mudar aqui, tá? Sou sarrado. Escreva aqui, ó. Sou sarrado. Tomaria um pau. Perco por pouco. Pode ser, perco por pouco. Empate. Empate. Empate mesmo por pouco. Pode ser que eu ganhe. Pode ser que eu ganhe. Meta a parada pra ser comia na porrada. Tá bom, só vamos. Mas por que botaram eu aqui, mano? Por que botaram eu aqui, mano? Empate, né, mano? Se eu lutasse comigo mesmo, eu empatava com eu mesmo, pô. Faz sentido. Agora que começa. Agora que começa. Bom, depende da época, né? Vamos supor que você, o seu eu de hoje, lutasse com o seu eu de 10 anos atrás. Talvez você, hoje, com a experiência e força que você tem, você venceria você de 10 anos atrás. Eu me venceria 10 anos atrás, tá ligado? Eu me sinto muito mais forte. Não, peraí. Não, 10 anos atrás eu tinha 26 anos. Naquela época eu tava indo pra academia e tava marmarombado. Não, eu tomaria um pau, no caso, pro meu eu de 26 anos de idade. Porque eu tava mais novo e meu joelho me doía tanto. Mas, enfim, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? O Salvatore. Salvatore. Meu amigo. Salvatore, gente boa, pô. Esse português aqui. É desse Salvatore aqui. O Salvatore tá tão bonito nessa foto. O que que aconteceu? Esse português aqui. Enfim, filho. Eu janto o Salvatore na porrada. Primeiramente, ele é português. Ué, não entendi. Mas, tipo, é porque o Salvatore, ele parece ser um fofo, tá ligado? Ah, peraí. Você tomaria um pau do Salvatore? Porra, é sério, mano? O cara é gente boa, mas ele parece ser meio magricela, tá ligado? Não que ser magricela seja sinônimo de habilidade. Porque tem gente que é magricela, mas é mais habilidosa, tá ligado? Então, não sei. Mas, eu não conheço ele, mas eu não diria isso, não. Se fosse eu contra ele, acho que eu descer o pau nele. Eu resolvi. Tá ligado? Você vai me dizer aqui dele? Ele é um fofo, mano. Ele é um fofo. Ele não parece que tem cara que friga. Ele é fofinho, hein? Ah, eu vou tentar ir com dor. Ah, eu vou tentar ir com dor, né? Tomaria na porrada, desculpa. Comia na porrada. O moreno. Moreno, moreno. Como é? Como é? Aquela aqui, ó. Pior que o moreno, ele parece ser altão, né? Pô, mas o moreno, ele nem é moreno, na verdade. Ele é branco, né? Enfim, se bem que moreno, dizem que moreno, a pessoa morena, a mulher morena, o homem moreno, é uma pessoa branca com cabelo preto. É, nesse caso, então, ele é moreno mesmo. Ele é maguinho, mano. Na primeira voadora que eu desce... Uma sopa, pô. Na primeira voadora que eu desce... Aqui, ó. Na primeira voadora que eu desce... Ele é deficiente, Leozinho. Tem que ter barra... Ah, ele é deficiente! Ô, chat! Então, é, é, desculpa aí. Desculpa só... Mano, eu não sabia que ele era deficiente. É sério que ele é deficiente? Deficiente o quê? Ele é cadeirante? Ele é o quê? Ele tem algum problema de cabeça? Me desculpa também, eu não sabia, cara. Sendo bem honesto, eu não sabia. Gente, eu tô olhando pra cá e pra cá, porque eu tô gravando em dois webcams. Que caso um dê ruim, o outro vai tá bom. E amanhã parece que vai chegar um outro webcams pra mim, eu cumpri. Logitech C920. E dois, pró. E por que, estafado? Pupi, moreno, você vai apanhar. Ai, ai, ai. Quem grava react é deficiente, né? Pelo amor de Deus. Mano. O cara, o cara, o cara tem nem... O cara nem tem criatividade pra criar um conteúdo, mano. O cara vai lá e só assiste o conteúdo dos outros, pelo amor de Deus. Kel e Laura vai no duo. Putz, aí ele fudeu aqui, mano. 2x1 é complicado pra mim, mano. Tá, hoje dois contra um. E é o Kel e a Laura. Eu acho que eu tô mais... Porra. Ih. Eu tô mais roubado, mano. Putz, é dois, mano. É dois. Se fosse só o Kel, era empate. Pra pode ser que eu ganhe, tá ligado? E eu escrevi empate errado aí, mano. Botei só no R. Pode ser que eu ganhe pra empate. Mas como é o dois... Porra, vou botar aqui, eu tomava um pau, mano. Kel e Laura é dois, mano. Kel e Laura é dois, mano. Aí me fode pro Kel, ele já é adulto. O Kel, ele já tem uma força ali, tá ligado? O maluco do mais um vídeo. Ué, mas você não é? E, boy, agora eu estou mais um vídeo aqui. Mais um vídeo também, gente boa. Ele é fortão, mané. E, ó. Ó o tamanho desse maluco aqui, mano. Ó o tamanho dele, mano. Ah, ele só é gordinho só, pô. Ele não é forte, forte, assim, musculoso. Tipo negão, tá ligado? E não que eu seja musculosaço, mas só que, porra, né? Me comparar com esse cara aí. Mano! O bagulho é doido, tá ligado? Mas o cara é forte também. Pode ser que ele seja forte, tá ligado? Te dá uma barrigada aí e pronto. Vou pra cara do caralho, meu. Ele parece o Luan Gameplay, mano. Ele parece mesmo, mas só que ele é mais bonito. Uma pi... Tomava um pau fácil. Fácil. Imagina que é um x1. Não, mas aqui era dois, mano. Ah, se fosse aqui, eu esmirilhava a Laura no muro. Ó, vamos deixar a Laura aqui que é só uma brincadeira. Só uma brincadeira aqui. A galera não fala que é a Laura ali. Beleza? Beleza? Então tá. O irmão dele, o irmão dele. Ah, o irmão dele já é mais maguinho, hein, boy? Dá pra nós... Dá pro embate. Dá pra nós... Dá pra ter um fight, mano. Dá pra ter um fight. Eu vou botar que é empata aqui. Sei, né? Porque o pai sabe brigar, mano. O pai é bom. O pai é bom também. O menino aqui do Hagazzi Comics. Como é o meu? Eu já vi por alta. Já vi por alta. O Breno, ele é fofo, mano. Ele é aqui, mano. É o que reage com a mãe? Não, não, não. É emo, mano. Emo! Oxi, emo não tem nem chance. Emo. Eu vou botar aqui no... Pisa mesmo, emo. Vai, subestima só pra tu ver. Aí toma-lhe uma sova e não sabe o que acha o que. Tá ligado? Tem que meter uma porrada. Ó, agora o Gabriel... Ah, tá. Não, eu pensei que ele era aquele menino que reage com a mãe. Eu confundi feio agora, meu irmão. Mas eu tô ligado nesses dois aí. Agora que eu lembrei o cara desse menino aí. O Gabriel, aqui um fortezinho de perdeiro, tá ligado? Já é mais... Já é mais... Ó, já é mais parrudinho. Ó, o braço dele aqui, ó. Ih, rapaz. Hum, o Gabriel já é mais quinhentas, hein? O Gabriel, a gente já tem que conversar direitinho, mano. Eu vou botar em perco por pouco. Ou botar em tomaria um pau. Putz, você não sei. Pede por pouco, pede por pouco. Não sei, mano. Ele parece um leandô, mano, né? Eu vou botar em tomaria um pau. Eu vou botar em tomaria um pau porque, ó... O homem é bom. Ele tá com a braceta da hora. Ele tá com a braceta boa ali. A menina do janela da rua. Putz. Ah, mano. Isso daí não vale. Eu tomaria um pau, apanhada em mulher bonita. Pelo amor de Deus, né? Tomaria um pau, apanhada em mulher bonita. É o hype. É o hype. Pelo amor de Deus. Só acho que eu vou bater... Tu achou... Quem é esse aqui? Achou. É o... 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 Eu cobrei na porralha, mano. Eu pensei que era uma véia. É o K-pop, mano. É o K... É o K... Pé, pé. Olhando de longe aqui, eu pensei que era uma senhora de 90 anos, mano. Com cabelo branco ali, mas é um menino com cabelo platinado, eu acho. Sei lá. Pé nele. Vamos mais. Eu não vejo janela da rua, então eu não sei quem é quem. Ela é forte, ela é fortinha, mano. Só que essa daqui, ela já tem um portezinho mais que as outras, tá ligado? Vou botar aqui um perco por pouco. Então ela é louca, mano, mas tipo... Na hora de tomar um murrão na casa... Ei, tô vovô do janela da rua. Esse véio é pico. Esse aqui eu tomava um pau fácil. Ele é gostosão, mané. Aqui, ó. Eu, hein? Olha esse véio, mano. Esse véio é um gostoso, mano. Eu tomava um pau desse... Desse véio fácil. De que forma que você tomaria um pau da... Tá aqui, já tá aqui. As véio... Enfim. Eu não gosto dessas véio, não, na moral. Na moral. Olha as véio aqui, ó. Eu não gosto dessas véio, não, mano. Eu não gosto dessas... Sueli, que é o meu nome da outra, eu não gosto dessas véio, não, mano. Essa é a escola que trabalha com a minha mãe, mano. Meu amigo! Meu amigo! Uma revéia, mano. Uma revéia, mano. Ixi... Ixi... E a minha amiga vai pra onde? E aí, mano? Eu esmirilhava a Laura no murro, mano. Não, não é obrigado a matar, mano. O local tá certo, tá ligado? Tem mais véio aqui, mano. Putz, é porque é aí que tá, tá ligado? O que é que eu poderia fazer nesses véio? Eu dava uma rasteira. Rasteira nos véio, ele já não levanta mais. Eu não posso botar em tomaria um pau, porque... Não, em comia na porrada, é porque são velhos, tá ligado? Eu botar em pode ser que eu ganhe os véio, os véio. Ai, meu, parece que tá sendo misericordioso, né? Botar todos os véio aqui. Essa véio aqui é da hora, eu gosto dessa véio aqui. Aquelas tinhas que tem vó de cigarro, essa tia aqui é da hora. Essa é brava, essa véio aqui é legal. Eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela. Ai, vamo mais isso, vamo mais, cara. Você tem Instagram pra pôr, eu não sei nem quem é aqui, mano. O Bajou, irmão, tem uma raiva do Bajoujo. Eu dava um pau no Bajoujo. Não, você dava um pau, ele te dava um pau, eu não entendi. O Bajoujo, o Bajoujo é doente. Eu não conheci o Bajoujo, mano. Na moral, não sei se vocês conhecem ele, mano. Vou botar aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Bajoujo cabeludo. Como é que eu não tenho medo do Bajoujo, mano? Ó esse cara, mano. Ó, ó. Ele parece o canto do Liro, só que careca, não parece, mano? Ele não parece o canto do Liro, careca? Caralho. Mano. Tenho medo do Bajoujo, tenho medo do Bajoujo. Bajaj. Pode ser que eu ganhe. Tipo, é porque ele não tem um... Ele não gravou de corpo dele, tá ligado? Ele é um gordo, ele é um fordo, mano. Ele é um fordo, tá ligado? Fordo? Ah, tá, entendi. Pau, putz. Ai, não sei, eu tenho medo. Pior que eu teria medo, mano. Eu vou botar em... Eu tomaria um pau. Tomaria um pau do Bajoujo. Na via das dúvidas, né? Seja humilde. Ah, mano. Dá medo, dá medo, dá medo. Tenho medo do Bajoujo. Agora vamos aqui, ó. Os periódicos, mano. Os periódicos. O Joel, o Joel com o dedo aí na porrada. O Hélito. Hum... Hum... O Hélito já é mais forte, hein, tá ligado? É de empate, mas pode ser que eu ganhe. Eu vou botar em pode ser que eu ganhe, mano. Ah, mano. O Hélito já... Ah, não. Apanhava? Não, acho que eu não apanhava, não. Porra, o Hélito... O Hélito eu vou botar empate. Alare, mano. Eu dava um pau nele. E se sozinho é viagem? O Héliozinho. O Héliozinho vai bater em mim? Você bateria num cara de óculos? Eu já dava um murrão na cara, já pra ele ficar aí perto. Já só... Ó. Dá. Só pra ele ficar aí perto, tá ligado? Só pra ele ficar... Só tem voz, boy. Então. Então. Ó. Eu sou Silva. Se você tiver vendo esse X, saiba que eu lhe daria um pau. Eu vou só os que eu conheço, mano. Eu não vou botar os que eu não conheço, não, mano. Na moral. Hum... Tem muita gente aqui que eu não sei nem quem é, mano. Puta que pariu. Tem muita gente. Eu só queria fazer só um vídeo só. Já vou botar logo o que eu apanhava aqui, mano. O Alexandre na área... Ó. Chegou a minha VI. Não tem condição de ganhar do negão, mano. O Alexandre na área, filho. Você já vira o braço do Alexandre? Ó o Alexandre aí, mano. Hoje ele parece altão, tá ligado? Eu só tenho 1,83m e peso 92kg atualmente. Eu sou baixinho. Confia. Medo do Alexandre. Não. Dos que eu tomava um pau, esse é de 100% de certeza, tá ligado? Porra. Porra. O negão... Não. Eu não ganhava do negão na porrada. É nem que é uma desgraça, mano. O negão é o... Ele é segurança também. É? Porra. Sabia não. Que da hora. Alare, mano. Aí que tá, tá ligado? Ih, rapaz. É a menina do Sinso Silva. É o Sinso Silva. Eu vou ter a onda, hein? Comia na porrada. Vai apanhar os dois. Vai apanhar os dois. Deixa os dois juntar aqui. Ué, mas pô, tu não ganha do Kelly e da Laura junto, mas ganha deles dois juntos? Eu não entendi, pô. É, sei lá. Se bem que os dois parecem ser fraquinhos mesmo. Sei lá. Deixa o doido na porrada, mano. Eu sou bruto. Lembrando que é só piadas e ironias, tá? Se eu não vou falar... Olha, Leozinho, bateria em uma mulher. É caraca desse repór... Não, eu tô brincando, pelo amor de Deus. O bom que quem não conhece vai achar que eu tô falando serão, mano. É piadas, humor, Leozinho, humor, Leozinho, entretenimento apenas. Te entendo perfeitamente. Às vezes tem que explicar o óbvio várias vezes, porque tem gente que não entende a nossa ironia. O Rekzada. O Rekzada, gente boa, gente boa. O Rekzada parece ser muito altão. E se eu não me engano, ele tava na academia. Ele tava aí na academia, então... Perco por pouco. Pra empate, pode ser que eu ganhe. Eu tô nessa... Toma um pau. Não, 1,80 e ele tá shapeado, tá ligado? Pô, eu coloquei o Bajorja aqui e o Keuilau. Bajaj. Vou botar que eu tomo um pau, vou botar. Não, acho que é perco por pouco, mano. Acho que é perco por pouco. Não, mas não, perco por pouco. Pô, vocês tão achando... Vocês tão botando ferneio, não? É perco por pouco, porque eu perco, tá ligado? Eu tô perdendo, mano. O Jonin. O Jonin, ele é maguinho, tá ligado? O Jonin eu conheço mais ou menos. Ele parece ser esguio pra caralho. Então, eu vou colocar no Pode Ser Que Eu Ganhe. Eu comia na porrada o Jonin, mano. Putz. O Jonin. Eu comia na porrada o Jonin, mano. Jonin, gosto muito de você, mas eu desceria a porrada em você, mano. A Luana. Tenho medo da Luana, eu tomaria um pau. A Luana é parrodona, mané. Eu tomaria um pau da Luana fácil. A Luana aqui, mano. Eu tomaria um pau da Luana muito. Ela parece ser simpática pra caralho. Jonin, tem cara de ser ligeiro, mas eu também sou ligeiro, mano. A Luana. Por outro lado, se eu tomar um murro dela, filho, eu desmonto. Ela parece muito minha mãe. Na moral, eu acho muito... A Luana é parecida muito com a minha mãe, tá ligado? E a minha mãe também. Então, ela é parrodinha assim, minha mãe. E ela tem força pra caralho, mano. A Luana iria te matar. Eu não tenho dúvida disso, mano. O Léo Muriano é maconheiro. Eu comia na porrada. O Léo. Lhe deitaria na porrada fácil. 2.0, mano. Eu ganho do 2.0, mano. Eu só vi um vídeo desse cara aí. Eu nunca conversei com o 2.0. Mas ele é muito carismático. Mas eu comeria na porrada, mano. Não, pode ser que eu ganhe, mano. Pode ser que eu ganhe que ele tem cara de puto. O Zé. Puto, mano. Tem cara de dar um medinho. Olha ele aqui, ó. Tá. O Zé eu vou deixar em pode ser que eu ganhe. Vamos mais. O Ofeu. O Ofeu, ele é maguinho, mano. Eu comia na porrada. Eu gosto muito do Ofeu. O Ofeu é muito carismático. E lá agora eu fico botando ele careca, mano. Fico botando uns filtros nos react dele. Olha o irmão do Ofeu, mano. Mas o Ofeu é maguinho, mano. E é emo, mano. É emo e magro. Pé. O Ofeu é no Ofeu. Só de ser emo, só de ser emo, tem que tomar um pau. A Mariana Alfa, mano. A Mariana Alfa. A Mariana Alfa. A famosa Mariana Alfa. Se fosse 2020, eu esmerilhava ela, tá ligado? Esmerilhava porque ela tava maguinha, mano. Agora ela tá fortuna. Tá pra caraca. Então, eu tomaria um pau da Mariana Alfa, mano. Puta que pariu, mano. Cês já viram a Mariana Alfa com sentimento? Olha o braço, o tamanho. É um murro neo. Um murro neo. Apanhavam com gosto. E agora o canto do Lira, hein? Ó, o Lira. Canto do Lira. Eita, nóis. O Lira, ele é parrodão, tá ligado? Ele tem mó cara de ser... Não, eu tô ligado que ele é um fofo, tá ligado? Um bolo fofo. O cara fuma maconha. É, aí você... Agora você deu um argumento foda. Ele é um midroup. Você é um fofo, eu estava com medo de você, mas você fuma maconha. E me falaram que é a mesma coisa de chupar o pinto do diabo, então... Não pode fazer nada. A Lira, mano. A Lira, era só você falar, Lira, seu cabelo está feio. Ela já começava a chorar e eu já ganhava a luta. Então eu comia na porrada. A Lira é só ofender, mano. Lira, a sua roupa não está combinando. Lira, ganhei. E acho que minha lista é essa, tá ligado? A minha lista é essa. Esses daqui eu não sei quem é, tá ligado? Então nem vou continuar porque... Ah, Leozinho, tu está sendo desumido. Não, mas eu só não sei quem é mesmo, tá ligado? Leozinho, críticas. Voltando a falar. Ah, esse vídeo aqui é apenas um... Zueira. Empreterimento. Não levem pro coração nada que eu falei aqui. É apenas piadas. E é isso, tá ligado? Quem vai ver nesse vídeo no YouTube sabe que cada um desses daqui, eu sou fã de vocês mentiras, que tem um monte aqui que eu só vi por alto, tá ligado? Mas todos que eu já conversei... Todos que eu já conversei no WhatsApp, Instagram, tem um enorme carinho, mas é isso. Botei todos aqueles que eu conhecia, que eu já tinha visto. Não tenho nada contra nenhum daqui, tá ligado? Amo todos vocês. É... Vamo! Eu quei... Eu animo, eu animo. Ah, eu animo. Eu animo. Bom, tá aí, gente, o Leozinho Reacts, trazendo aí as pessoas que ele provavelmente ganharia ou perderia, ou talvez ganharia, ou por pouco perderia. Enfim, meu filho tá chorando pra caraca aqui. Ó, eu curti o conteúdo, cara. Eu achei muito interessante, bem divertido, tá ligado? Muito legal. E agora essa última declaração sua, eu vou te contar. É muito estranho você falar isso. Vai, rapaz, vai que ele te dá um pau e você tem que dar o tobo ainda. Pra ele ainda, tá ligado? Link do Leozinho estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu Reacts, tá bom? Não se preocupem que eu estou aí trazendo mais vídeos pra vocês. Comentem, deixem nos comentários aí pra engajar o canal. E também pra eu saber de que tipo que vocês estão gostando. Tipo de vídeo, no caso, que vocês querem que eu veja com vocês. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa do tipo também, dá ideias pra mim. Pra eu poder fazer uma parada dessa aí que eu acho bem legal. Tem um tempo que eu tô prometendo também trazer algum tier list. Então, quem sabe, uma parada dessa parecida com essa, sei lá. Enfim. Leozinho, sucesso pra você. Tá de parabéns. Muito legal. Seu conteúdo tá de parabéns. Continua assim. E dê aí futuramente, quem sabe a gente até fazer um podcast junto. Conversar sobre as coisas que a gente tá observando no mundo. No YouTube. Sobre a nossa vida. Sei lá, conversar mesmo. Conversa de amigo, tá ligado, meu parceiro? Vamos fazer uma parada dessa aí algum dia, tá ligado? Então, eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Muito obrigado por ter ficado com ele até aí. Até a próxima. E valeu.